esse nosso ramo aí das apostas. Muito bom. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre quem é você, quantos anos você tem, onde você mora, o que é que você faz da vida. Para o pessoal ter um panorama sobre você e a gente dar início ao bate-papo sobre outros temas relacionados às apostas também, cara. Certo, sim. Eu me chamo Robson, né? Robson Clemente, né? Nas apostas o pessoal me conhece como Clemente, né? Então... É, esse Clemente é tão forte que o Robson acaba às vezes sendo esquecido, né? O Clemente... Isso, pessoal. Se você fala Robson, o pessoal não vai saber quem é. Agora, o Clemente tem um... Não sou de aparecer muito, né? Como você sabe, mas o pessoal, a gente vai adquirindo aí as amizades, né? O contato aí com a turma, né? E hoje, felizmente, eu conheço muita gente aí das apostas, né? Então, é isso, né? Eu tenho 35 anos, né? Eu não vivo apenas das apostas, né, Sérgio? Eu também tenho uma formação acadêmica, né? Eu sou formado em nutrição, né? Então, eu sou servidor público aqui no meu estado, né? Eu servidor público federal aqui da Universidade Federal, de Campina Grande, né? A UFCG. E é lá que eu desenvolvo também, né? O meu trabalho, né? Assim como as apostas, né? Eu concilio as duas coisas, né? Então, é uma rotina puxada, né? É cansativa, né? Porque a gente nas apostas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de acompanhar os jogos também, dentro do possível, né? Então, é um pouquinho puxado quando a gente também tem nossa família, né? Que a gente se torna pai de família, né? Então, as coisas vão diminuindo um pouquinho o tempo, mas a gente, com organização, com planejamento, consegue fazer de tudo um pouquinho, né? Digamos assim, né? Muito massa, cara. Saber que você trabalha, tem seu trabalho, um cargo que te traz estabilidade, que você trabalhou muito pra poder chegar lá, né? Funcionário público federal, e consegue fazer apostas também. Como é que você consegue lidar com tudo isso? Dar atenção à família, à filha, à casa, trabalho, aposta, mesmo acompanhando tantos jogos, como você mesmo falou, faz apostas ao vivo, acompanha no live, e trabalha numa coisa que exige muito network, informação, correr atrás ali de notícias. Como é que você lida? Como é que você separa tudo isso e organiza seu tempo? É uma tarefa difícil, né, Sérgio? Não é uma tarefa ali das mais fáceis, né? Então, a gente precisa saber dosar um pouquinho, né? Eu tento, né, dividir, né, um tempo pra cada coisa, né? A gente tem ali horários mais definidos, mais rígidos, digamos assim, no que diz respeito à parte ali de servidor público, né? Porque a gente tem uma carga horária a seguir, tem horários bem determinados, né? Então, a gente não pode fugir muito ali daquilo, né? E ali no pós, a gente tem que organizar também um tempinho pras apostas, né? Então, essa parte aí da noite, né, a parte noturna, digamos assim, é onde eu condenso ali um pouco mais de tempo pra fazer minhas precificações, meus acompanhamentos dos jogos, né? Também concilio ali um tempo pra estar com a família, né? A gente arruma um espaço pra cada coisa, né? O tempo é curto, mas a gente tenta encaixar ali, em determinado momento prioriza, né? Uma coisa em detrimento da outra, porque é invariável isso acontecer em determinado momento, mas dá sim pra gente conseguir se organizar, né? Muito massa. E nas horas vagas, você costuma fazer o quê? Quando nem tá trabalhando, nem tá dando atenção à família, às vezes, até com a própria família mesmo, esposa e filha, você acaba talvez fazendo uma outra atividade pra poder desopilar um pouco, distrair? Tem alguma coisa que você faz fora as apostas, que geralmente, às vezes, é no final de semana, assim? Cara, assim, final de semana, geralmente, assim, as apostas no final de semana tem um volume ali, né? De acompanhamento, sabe, Sérgio? Mas ali a gente fica com o horário mais flexível, né? É onde ali eu disponho um pouco mais de tempo ali pra família, né? Minha pequena faz um balé, aí eu já vou ali tentar acompanhar algumas atividades ali que ela faz, também tô fazendo atividade física, né? A gente tenta se organizar também pra ter uma horinha ali pra também direcionar pra gente, né? Pra nossa saúde, né? Que isso é muito importante. Então, a gente vai se organizando, né? Tenta ali, o tempo é curtinho, mas a gente vai fazendo de um pouquinho, de cada coisa um pouco, né? Então, assim, atividade diferente, assim, quando eu não morava aqui em Cajazeiras, porque, Sérgio, eu hoje aqui em Cajazeiras, né? Já faz um tempo, eu tô distante ali dos meus amigos de infância, né? Digamos assim, né? Que eu morava ali em João Pessoa, já morei em João Pessoa e também numa cidade vizinha lá chamada Sapena, que é a minha cidade natal de origem, né? Lá próximo também é João Pessoa. Então, lá é onde estão ali meus amigos de infância, a minha família, né? Eu confio em Cajazeiras, né? Tchau, né?